Então pessoal, como eu tinha falado para vocês na última live, eu pretendo aposentar o meu FX8300 e partir para a nova linha da AMD que seria os Ryzen, visando aí o Ryzen 5 1600 ou o 2600. Eu vou colocar aí no vídeo, claro que de outro canal, um trecho de um teste comparativo entre o 1600, o 2600 e o 3600, que o rapaz fez aí, que ele deve ser dono de loja de informática ou coisa do tipo, que ele tem um arsenal muito bom. Aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar, para ver o vídeo completo, pedindo licença ao rapaz aí, eu não tenho condições de fazer esse teste, ele tem que pegar dos outros, mas beleza, um dia a gente vai ter. Entre esses três processadores aí, o Ryzen 5 1600 é o melhor custo por frame, todos os youtubers estão falando isso aí e é pura verdade, até o momento. Do Ryzen 5 1600 para o 2600, a diferença é mínima, mudando aí apenas uns 10 FPS. Agora a diferença mais gritante é partindo do 1600 para 3600, que fica aí até 20 FPS na maioria das vezes, né? Isso depende muito do game. Claro que se você fazer um overclock no 2600, ele chega a aproximar bastante aí. O que eu falo é o seguinte, pessoal, para quem vai sair do FX8300, vai ter uma diferença gritante, principalmente na estabilidade de FPS, porque quem usa sabe aí que quando você está jogando no FX8300, ou qualquer geração FX aí da linha da AMD, os FPS, na mesma hora que está lá em cima, 60 FPS, 50 FPS, ele baixa para 20, para 30, então isso ocasiona aí muitos travamentos. Isso em qualquer resolução aí, qualquer qualidade gráfica que você estiver usando, tá? Seja alto, médio, baixo, isso acontece. Todo mundo sabe aí que para fazer um overclock nessa linha da AMD, precisa de uma placa muito boa, cara. E as placas mais boas para essa linha da AM3, são caras demais, então acaba perdendo o seu custo-benefício. Na verdade, essas placas mais custam mais caro do que as AM4, né? Então só de você ter uma estabilidade de FPS partindo para a linha Ryzen já é ótimo, cara, ótimo. Eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a chegar, por enquanto aí, a 400 inscritos, né? E futuramente chegar a mil inscritos. Então, até o próximo vídeo. Fui!